Por favor, filho querido, me escute, pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade, de tornar-se homem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro me convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida, é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você andar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se vergonhar de um filho meu, nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça o pão pra não roubar Se o velho ame o menor, pense em Deus, faça o melhor Toma em vista do suor que seu rosto derramar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Rescorda a mulher sincera pra ser sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maior idade quero estar sempre contigo Me ensinando os bons caminhos, te livrando do perigo Estando perto ou distante, não te esqueço um só instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corro ao fundo, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei, aprenda o que eu aprendi Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui